Boa noite, seguidores da Rede Pedagógica. Boa noite, seguidoras da Rede Pedagógica. Estamos começando mais uma transmissão pedagógica. E hoje, dia especial, véspera da quarta semana, Rede Pedagógica Educação Digital. Vamos começar amanhã uma maratona de aprendizagem com grandes mestres e doutores, referências na educação no Brasil e no mundo. Vamos abrir às 19h com o livre docente da USP, a Universidade de São Paulo, Lino de Macedo. Logo em seguida, vamos ter conosco aqui o professor titular da Universidade de Brasília, Gilberto Lacerda, que tem PhD em Educação e Tecnologia no Canadá. E em seguida, nós vamos ter aqui uma outra live muito especial, que será com o professor Clóvis de Barros Filho. Então, na abertura, já começamos acelerados, com três grandes ícones da educação brasileira. Isso mesmo, Lino de Macedo, Gilberto, vamos ter aqui o nosso querido professor Gilberto, e também vamos ter aqui o Clóvis de Barros Filho. Lembrando que a Semana Rede Pedagógica é uma formação online e gratuita para educadores, e que garante certificado de 120 horas. Tudo 0800. E é muita diversão porque a Semana Rede Pedagógica é uma agora. Nós estamos aqui utilizando esta metáfora, a metáfora da agora. O que é uma agora? É um espaço público, em que as pessoas comparecem com a sua integralidade para decidir, tomar decisões importantes para a construção do próprio destino. E na Rede Pedagógica, nessa semana de formação, chamada Semana Rede Pedagógica, nós afluímos, nós nos ajuntamos, damos as nossas mãos uns aos outros para aprender mais, para transcender. É isso mesmo. Educação exige transcendência. E nós estamos aqui para fazer um aquecimento com o professor Gilberto Lacerda. Ele já está por aqui, eu já vou introduzi-lo nessa live, e ele vai dar uma palhinha aqui para a gente, da Dominicurso, que ele vai fazer com a gente amanhã, intitulado Educação em Rede. Educação em Rede é o que a Rede Pedagógica já faz na Semana Rede Pedagógica. Nós fazemos uma educação multimídia, baseada em múltiplas plataformas. E o aprendizado vem da interação entre milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares de pessoas. Já estou aqui procurando o professor Gilberto. Ele já está aqui, nós já conversamos. Ele está preparado para trocar aqui com a gente ideias sobre a educação em rede. Vai ser muito boa esta apresentação inicial do professor Gilberto Lacerda, que é professor titular da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, a UNB, que é uma das melhores universidades da América Latina. E o professor Gilberto Lacerda tem PHD no Canadá. É uma pessoa que tem uma formação, um currículo realmente extraordinário. Pessoal, já estou aqui introduzindo o professor Gilberto. Rapidamente, nós já vamos introduzi-lo aqui nessa live, para que ele possa trocar aqui ideias conosco, para que ele possa participar dessa live. Professor Gilberto, como entrou na live? Ah, sim. Rapidamente aqui, ele já vai entrar. Só um minutinho, pessoal. E ele já está aqui com a gente. Pronto, achei aqui o professor Gilberto. O Instagram está até meio sobrecarregado de tanta gente que está participando. Nossa, na abertura, então, vai ser muito mais gente. Pronto, já dei aqui o sinal de entrada para o professor Gilberto Lacerda. Ele já vai estar chegando aqui para conversar conosco sobre educação em rede. Gente, a Semana Rede Pedagógica reúne os melhores em cada área para que você tenha a melhor formação. Isso mesmo. Nós já sabemos que o aprendizado, a aprendizagem extrapolou a escola. A aprendizagem hoje se dá em qualquer lugar, especialmente nas mídias sociais. E a Rede Pedagógica promove essa semana a Rede Pedagógica, em que faz um benchmarking aqui de metodologias para que nós possamos estar sempre avançando, para entregar mais, entregar conteúdos cada vez melhores para os nossos alunos. Acabou que o professor não entrou, já está aqui. Eu já dei o comando para ele entrar, mas realmente... Ele já está entrando. Mandei um novo convite aqui para ele. Cheguei. Chegou, né, professor? Tudo bem, professor Gilberto? Olá, boa noite. Tudo bom? Boa noite. Tudo bem. Tenho a grande honra estar com você aqui na Rede Pedagógica, fazendo a sua estreia nesta que é a maior rede de educadores da América Latina. Professor, gostaria que você falasse um pouco sobre a sua formação e fizesse uma saudação inicial para os seguidores da Rede Pedagógica. Ok, ok. Vamos lá. Então, eu vou botar um pouquinho mais longe para que vocês possam me ver melhor. Vamos lá. Então, como foi dito, meu nome é Gilberto, Gilberto Lacerda. Eu atuo na Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, já há uns 30 anos, na área de Tecnologias Aplicadas à Educação, que é a minha formação, né? É a minha formação pós-graduada. Eu sou matemático de formação inicial e, em seguida, avancei para o campo da computação e, gradativamente, fui me interessando por educação, precisamente por tecnologias na educação. Então, eu tenho toda uma trajetória nessa área de tecnologias educativas, né? Eu sou um dos fundadores da Sociedade Brasileira de Informática na Educação. Eu tenho uma quantidade bastante impressionante de... Eu fico impressionado porque os encontros é sempre uma festa de ex-orientados de graduação, mestrado, iniciação científica, doutorado, pós-doutorado. Um monte de gente, nesses 30 anos, espalhado pelo Brasil e até em outros países, sempre nessa área de Tecnologias na Educação, né? E a gente estuda de tudo aí. Engenharia de Mídias Educativas, avaliação de uso de mídias por professores e alunos, aplicação de tecnologia em diversas áreas do conhecimento e aprendizagem colaborativa em rede, que eu acho que é o tema que interessa mais diretamente a vocês aqui. Então, é isso. Eu sou brasiliense, nasci em Brasília, desde a primeira geração da cidade e, enfim, estou aí à disposição de vocês. Vamos em frente. Vamos em frente, professor. E você teve uma experiência acadêmica no Canadá. Como que foi, professor? Então, como eu disse agora há pouco, eu sou matemática de formação. E, por causa da matemática, eu comecei a trabalhar com estatística aplicada à educação. Isso no final dos anos 80. E eu fui o primeiro assessor negro do Ministério da Educação. Eu fui assessor da Esther de Figueiredo Ferraz. Eu sou bem velho. A Esther de Figueiredo Ferraz foi aquela mulher que foi a primeira mulher ministra de educação no Brasil. Eu era assessor dela na área de estatística educacional, de matemática educacional. Aí, um belo dia, chegaram no Ministério da Educação seis computadores. Foram os primeiros computadores que chegaram no Ministério da Educação, fabricados pela Itautec. Na época, nós vivíamos no regime militar, era o governo Figueiredo, tinha a proteção do mercado. Então, chegaram esses computadores e eles me foram atribuídos para que eu desse a esses computadores uma utilização pedagógica. E aí, iniciou a minha vida na área de educação e tecnologias. Eu implantei um sistema, o primeiro sistema brasileiro de uso de tecnologia na formação continuada de professores em rede. que se chamava Redlete. Isso foi fundado em 1989. Se vocês botarem aí no Google, Redlete, ISDIT, S-D-I-T-E, vocês vão achar lá a história desse negócio. Então, eu trabalhei nisso durante algum tempo, implantando esse sistema na Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. Então, foi a primeira experiência brasileira de educação de professores em rede. e depois de algum tempo eu resolvi sair do Brasil. Eu fiquei lá ao longo de vários ministros e resolvi fazer uma especialização. Então, eu fui para o Canadá. Na época, eu estava muito interessado na inteligência artificial aplicada à educação, sistemas tutores inteligentes. Então, eu fui e fiz um mestrado entre os Estados Unidos e o Canadá nessa área. E depois, eu fui convidado para fazer um doutorado no Canadá e aprofundei mais ainda nessa área. Então, é mais ou menos essa a história da minha permanência no Canadá. Eu fiquei muito tempo lá, trabalhei bastante nessa área. E depois, eu regressei ao Brasil e já não voltei mais para o Ministério da Educação. Voltei para a Universidade de Brasília, onde estou até hoje. Muito bem, professor. E eu gostaria que agora você falasse um pouquinho sobre o estado da arte da educação digital. Então, no mundo inteiro a pesquisa em educação digital ela tem migrado para a consideração cada vez maior das características, da subjetividade, dos aspectos cognitivos individuais dos alunos para que nós consigamos dar um passo adiante com relação à educação de massa. a tecnologia digital de modo geral, porque a pesquisa em educação no mundo ela não é coesa. Por exemplo, só aqui no Brasil nós temos uma multidão de pesquisadores que pesquisam em língua portuguesa, problemas locais, situações locais. Então, mas de modo geral nessa área no mundo tem-se buscado aproveitar o que as tecnologias, a tecnologia da computação oferece. E o que ela oferece cada vez mais são as possibilidades de reprodução em máquina de comportamentos humanos. Um deles é a inteligência. e nesse âmbito já se ultrapassou bastante aquela discussão de que computadores inteligentes iriam substituir professores, que era uma discussão muito em voga no início dos anos 80. Já se pulou já se pulou corguinho, já estamos em outro debate, mas a inteligência artificial é uma possibilidade, ela está aí, ela está presente. Então, o estado da arte de modo geral é esse, é tentar fazer com que nós finalmente consigamos ultrapassar as dinâmicas de educação de massa, em que todo mundo aprende igual, aprende junto, aprende ao mesmo tempo, todo mundo é considerado parametrizável, todo mundo é avaliado da mesma forma. Então, as tecnologias digitais elas nos acenam com possibilidades de individualização do ensino. tecnologias ativas que identificam diferentes alunos e se adaptam a eles, aos diferentes ritmos, às diferentes inteligências, aos diferentes modos de aprender, de modo a valorizar o máximo possível as pessoas para, como eu já repeti várias vezes, individualizar o ensino. Então, o estado da arte é mais ou menos esse aí. Em alguns lugares do mundo isso está mais avançado, em outros menos, mas é isso que as tecnologias digitais nos apontam como possibilidades. Ah, muito bem. Professor, enquanto você falava, eu vi aqui as professoras e os demais participantes dessa live perguntando como é que se inscreve no evento. É só ir em www.rped.com.br. www.rped.com.br. É a quarta semana Rede Pedagógica que nós estamos aqui hoje com o professor Gilberto Lacerda, que é doutor, professor titular da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília. E a especialidade dele é exatamente aplicações tecnológicas na educação. Muito bem, professor. Professor, nessa transição agora do ensino tradicional, direto, presencial, para um modelo diferente, com tecnologia intensivamente utilizada em sala de aula e até mesmo a extrapolação do campo da sala de aula em prol de um aprendizado mais efetivo. Como que o professor pode se inserir nesse processo para não ficar obsoleto? Então, o principal instrumento que é dado aos professores para que eles se insiram nisso é a sua curiosidade, a sua autonomia e o seu empreendedorismo. Nós sabemos que praticamente 100% dos professores em exercício não tiveram formação, não tiveram em sua formação inicial disciplinas ou abordagens sobre tecnologias na educação. Raramente você vai encontrar em alguma faculdade de educação, em algum centro de formação de professores currículos que contemplem isso. Então, de modo geral, os professores não tiveram essa formação. Então, o que os leva a se inserir nesse contexto é uma necessidade de se interar e de interagir com a sociedade com o que se passa fora da escola. Nós estamos vivendo numa sociedade extremamente conectada, extremamente digital, as tecnologias estão para todo lado. Então, há essa necessidade da escola falar a mesma linguagem e usufruir das mesmas dinâmicas que acontecem fora dela. Então, isso pode levar o professor a buscar isso. E, é claro, como eu disse agora há pouco, isso não basta. É preciso que o professor seja empreendedor, curioso, que ele busque auto-formação ou que ele se aventure em aprender sozinho para conectar melhor a sua sala, o seu discurso com o discurso corrente dos alunos fora da sala de aula. E é interessante observar que isso não é um problema só brasileiro, é um problema mundial, os professores acabam sendo cidadãos de dois mundos. Por quê? Como eles não tiveram formação específica para isso, de modo geral, eles se sentem muito seguros no tradicional. Então, na sala de aula, eles estão ali da forma mais tradicional possível. Mas fora da sala de aula, muitos deles são cidadãos conectados, têm seus perfis em redes sociais, utilizam a tecnologia para pesquisar, utilizam aplicativos para realizar serviços públicos de modo geral. Então, o professor acaba sendo um cidadão de dois mundos, mas nós precisamos unificar esses mundos porque só isso vai fazer com que a escola mude. nesse momento, por causa da pandemia, nós estamos sendo forçados de maneira geral e mundial a usar tecnologias na educação. Agora, a tecnologia tem sido usada da maneira mais tradicional possível. Professores transmitindo aulas, enquanto que a tecnologia permite muito mais do que isso. Então, está diante de nós, diante dos professores, uma grande porta de oportunidades, assim que fala, as várias janelas de oportunidades, para aprender, para empreender, para renovar sua prática, para descobrir novas pedagogias e para se reencantar com a ação pedagógica. Muito legal, porque reencantamento aqui é a língua da rede pedagógica. Aqui na rede pedagógica é um espaço de professores encantados. Professor Gilberto, gente, olha quem está chegando agora. Estamos aqui com Gilberto Lacerda, um dos maiores especialistas em aplicações tecnológicas na educação do Brasil. Ele já fez aqui uma abordagem inicial e está nos dando uma palhinha para o minicurso que ele ministra amanhã na abertura da quarta semana Rede Pedagógica Educação Digital. E o minicurso do professor Gilberto Lacerda é intitulado Educação em Rede. Estamos em uma sociedade complexa e é interessante porque tem um autor que você conhece muito bem, professor Gilberto, e também tem formação em tecnologia, que é o Norberto Elias, que fala da necessidade de correlação entre a sociedade e o indivíduo. Então, se a sociedade está se complexificando, o indivíduo também está indo no mesmo ritmo para que haja estes encaixes, não é mesmo? E como o professor está sempre na vanguarda apontando caminhos, ele vai precisar passar por essa experimentação de transição mais cedo. Não é isso, professor? É sim, claro, claro, e acaba a configuração atual da sociedade acaba fazendo disso um compromisso tácito de todo profissional docente, que preza por ter uma relação educativa compartilhada, democrática, integrada com a sociedade de modo geral, pertinente, significativa. se nós não formos nessa direção, a relação educativa começa a apresentar sinais de cansaço, de desgaste, de desconexão. E não é segredo para ninguém que, para todo lado, todos reclamam das relações educativas. Os alunos acham a sala de aula chata, os professores têm dificuldade de comunicação com os alunos, é como se falassem em linguagens diferentes. Então, é necessário que haja essa conexão a que você se referiu aí. Ao longo dos últimos 30 anos, a pauta das tecnologias na educação foi mantida um pouco à margem, como sendo uma área de alguns malucos, nerds como eu, alguns, sei lá, aficionados por tecnologia, tecnicistas, foi sempre ficando à margem. Só que agora ela está no centro por causa da pandemia. Eu acho que isso não tem retorno no mundo inteiro, um problema mundial, essa compreensão da tecnologia como uma ferramenta capaz de redescobrir, de reinovar e de fazer com que nós nos reencantemos com a prática pedagógica. Então, nós precisamos buscar novas pedagogias. Onde estão elas? Elas estão em nós mesmos, na nossa capacidade de reinventar a nossa prática. Muito interessante, nós estamos aqui com o professor, doutor, Gilberto Lacerda, da Universidade de Brasília, ele que tem uma vasta experiência e também uma ampla formação em aplicação tecnológica na educação. E vai estar aqui conosco amanhã na abertura da quarta semana Rede Pedagógica. Essa formação gratuita teve na última edição mais de 120 mil inscritos. E amanhã vamos fazer mais um voo, um voo, porque nós saímos, decolamos e não sabemos muito bem onde vamos pousar. A ideia é exatamente essa. Estamos aqui na companhia de grandes professores, de pessoas que já fizeram pesquisas aprofundadas, que tem muito o que compartilhar com você, professora, e com você, professor. Repetindo que o link para a inscrição está aqui na bio do Instagram, só você, no nosso perfil, tem um link lá, clicar, que você faz a sua inscrição. Ou então vai em www.rpad.com.br E não sejam egoístas, convidem também os seus amigos e as suas amigas para participar. Este evento, para quem não conhece, gente, está perdendo, é sensacional. Nós temos aqui muita aprendizagem, a gente faz muitas amizades aqui, nós temos sorteios de camisa dessa aqui da rede pedagógica, e agora camisas coloridas, sorteio de livros, vamos ter no encerramento do evento, no dia 1º de novembro, aliás, o grande Ilan Breman, vamos sortear 20 livros dele aqui, autografados, tem muita coisa bacana, é diversão, não é sofrimento não, aqui é diversão. E quero destacar aqui o que o professor Gilberto Lacerda disse que eu achei muito importante, que a aplicação tecnológica é muito mais do que transmitir aulas pelo computador, transmitir aulas online, é muito mais do que isso. E também ele disse da importância de nós inventarmos novas pedagogias neste contexto de revolução tecnológica na educação. Professor, realmente aqui a nossa conversa ficou muito interessante, você realmente é uma pessoa que empolga, empolga todo mundo, é bem empolgante aí, né? Eu gostaria que você desse aí um conselho para aquela pessoa que tem receio, muitas pessoas têm receio, têm um pouco de medo da tecnologia. Como é que perde esse medo, professor? Então, na verdade, eu tenho acompanhado pesquisas e acompanhado professores que têm muito medo, não é pouco não, muito medo de usar a tecnologia na educação, especialmente quando os alunos são mais maduros, mais experientes no ensino médio e tudo mais, porque são alunos que, pela própria natureza, tendem a tomar as rédeas e, quando eles se empolgam, eles vão tentar dominar a relação educativa, o que é sensacional, faz com que o professor possa experimentar inversões de relações de poder, descentralizar as redes que se formam ali. Então, é como eu disse lá no início, o principal ingrediente que vai buscar o professor para fazer isso é a sua curiosidade, o seu empreendedorismo, o seu comprometimento com a sua profissão, com o seu trabalho, a ponto dele querer fazer com que a sua relação educativa seja pertinente, coerente, conectada com o que se passa na sociedade. É claro que isso leva o professor a uma seara de estudar, aprender, aprender novos conselhos e novas possibilidades, o que, para muitos, é um grande desafio. Nós sabemos que o professor da escola pública, eu tenho acompanhado projetos de políticas públicas há anos sobre isso, muitas vezes você tem indivíduos que trabalham em três turnos para conseguir encher a geladeira, e eles não têm tempo de fazer formação continuada, eles não têm tempo de ser curiosos, de sair dos trilhos, é tudo muito controladinho, eu tenho uma orientanda de mestrado que tem 16 turmas na educação fundamental, não é? Então, é um negócio inimaginável, assim, para mim, mas é isso que acontece, é a realidade. Então, é preciso contar com o empreendedorismo, com a força de vontade, com o comprometimento do profissional docente, com a formação dos seus alunos, com a visão de futuro, é se jogar no rio e aprender a nadar. E eu gostei dessa sua metáfora de se jogar no rio e aprender a nadar, porque, professor, enquanto você falava, me vinha aqui à mente a experiência dos grandes navegadores, porque é completamente absurda a experiência de lá pelos anos de 1400, 1400 e pouco, você entrar numa embarcação para atravessar o oceano sem saber exatamente aonde você vai chegar. É mais ou menos essa a sensação, não é mesmo, professor? Com certeza, com certeza. Por enquanto, nesses barcos aí, é muito comum a gente encontrar situações de que todos estão à deriva, em busca de novas pedagogias. Fica todo mundo à deriva ali, avançando na sua metáfora. O porto seguro é o surgimento de novas pedagogias. Estamos em busca delas, porque novas tecnologias exigem e demandam novas pedagogias. Então, isso também responde à sua pergunta sobre o estado da arte dessa área de tecnologias da educação. É a busca por novas pedagogias. Muito interessante. Então, pessoal, estamos aqui com o professor Gilberto Lacerda, que veio aqui hoje só dar uma pitadinha do minicurso que ele vai fazer amanhã com a gente na abertura da quarta semana da Rede Pedagógica, cujo título é Educação em Rede. Então, você não pode ficar sem a sua bússola amanhã neste grande evento que vai contar aqui com o professor Gilberto, que é uma estrela da educação digital, não só no Brasil, como também no exterior. E eu estou falando... Na Tailândia. É um professor fantástico que vocês estão vendo aí. E, professor, nós estamos já chegando aqui ao final, se não te empolgar aqui vai até a abertura, né? Mas eu gostaria, não é? Amanhã nós vamos continuar essa conversa, amanhã vamos ter aqui a sua participação que vai ser realmente extraordinária. Nós já estamos aqui vendo que esse aquecimento aqui realmente foi sensacional. E, professor, você pode ficar, então, à vontade para se dirigir, então, a esse público imenso da Rede Pedagógica e deixar aqui o convite para participarem amanhã e também uma mensagem de esperança e também uma mensagem de motivação. Muito bem, então, gente, para mim vai ser um prazer ser acolhido por vocês aqui no minicurso como foi evocado agora há pouco sobre a educação em rede. Será amanhã às 19h30, se não me engano, nesse mesmo canal estaremos aqui. Eu espero poder dialogar com vocês sobre as tecnologias digitais, do seu potencial na educação colaborativa em rede, que é um elemento muito importante nesse momento atual. Espero, enfim, espero poder contribuir, espero poder falar coisas úteis e aprender com vocês. Então, até amanhã. Muito bem, né? Já faço parte da rede aí o professor Gilberto Lacerda do Santos. Muito obrigado, professor, pela sua participação aqui de aquecimento para o minicurso de amanhã que vai ser sensacional. A gente se encontra aqui, então, amanhã. A abertura será às 19h com o professor... O sensacional é por sua conta. Eu estou sendo modesto aqui ao te elogiar porque realmente você é muito bom. Amanhã, então, vamos ter a abertura às 19h com o professor Lino de Macedo, com o minicurso Aprendizagem na Era Digital. E às 19h30 nós teremos aqui, então, conosco o minicurso com o professor Gilberto Lacerda dos Santos. Às 19h30. E às 20h30 vamos ter aqui o professor Clóvis de Barros Filho, que vai falar com a gente sobre educação digital. Inovação e educação digital vai ser bem interessante. Professor, foi ótimo estar aqui com você. Todo mundo já percebeu que você é uma pessoa bastante agradável, bastante espontânea, muito culta e muito experiente. Muito obrigado. Tchau, gente. Tudo de bom. Muito obrigado a você por suas palavras gentis, gentis, gentis. Tchau, gente. Tchau, até mais. Pessoal, agora uns recadinhos aqui, então. Foi fantástica mesmo, né? Essa estreia do professor Gilberto na Serta do Santos na Rede Pedagógica. Amanhã, então, às 19h, começa a quarta semana na Rede Pedagógica, que vai garantir certificado de 120 horas. Convide as suas amigas para participar, convide os seus amigos. Vamos novamente montar uma corrente, uma corrente de educadores buscando atravessar esse oceano, esse oceano que é a situação, que é esse contexto atual em que nós temos uma revolução tecnológica acontecendo na educação. E nós temos aí a obrigação de estar na vanguarda deste processo para continuarmos fazendo aquela que é a nossa vocação, que é instruir as crianças, instruir os nossos alunos no caminho da aprendizagem. A tecnologia é uma grande aliada dos educadores e é preciso, então, tirar o máximo de proveito dela. Estou vendo aqui a Ana Galo, que é uma tradicional semaneira, vou chamar de semaneira porque está em toda semana a rede pedagógica desde a primeira. Olha só, ela está dizendo que vai estar aqui, muito bem. Joana Angélica, também um grande abraço para você. Verônica Santos, também vai estar aqui. Muito bem, gente, olha, quem vier vai ter aquela experiência sensacional. Lembrando que no domingo nós temos Celso Antunes. Vocês vão também adorar aqui a participação do professor Celso Antunes, que é uma espécie aqui de referência de farol para a rede pedagógica. É uma pessoa que tem muito conteúdo, tem muita história, uma pessoa ética, uma pessoa totalmente comprometida com a educação. Então, uma referência nossa aqui da rede pedagógica, o professor Celso Antunes vai estar aqui no domingo às 19 horas. A programação completa do evento você encontra em www.redepedagógica.com.br Se você recebeu um e-mail com a programação, com informações da Semana Rede Pedagógica, encaminhe para as suas amigas, para os seus amigos, porque vai ser bacana demais. Nós estamos só numa crescente, cada vez mais pessoas aderindo a essa formação. A Semana Rede Pedagógica não é um produto. A Semana Rede Pedagógica é uma experiência de aprendizagem. Então, foi muito bom estar aqui com vocês. Amanhã nós voltamos às 19 horas com a abertura. Eu vi aqui a Ana Galo perguntando Ah, cadê a Érica? A Érica vai estar aqui amanhã na abertura com vocês. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos nos preparar. Preparar os nossos corações, os nossos espíritos e as nossas mentes para participar dessa grande experiência. Vai ser bacana demais. Eu vou escolher três pessoas aqui para cumprimentar, vou cumprimentar todas as demais pessoas no nome de três pessoas que eu vou escolher aqui na live. Olha só, Rejane Nelo, você, Rejane, é uma pessoa especial. Vou também citar aqui, a Ivaneide 4018 e também a Nadica. Isso aí, Nadica nada, né? Nadica é muita coisa, é tudo de bom. Amanhã, então, às 19 horas, nos encontramos aqui. Eu cumprimento, salvo todos vocês na pessoa dessas três queridas seguidoras que eu mencionei aqui agora. Um forte abraço. Vamos ficar juntos, gente. Juntos nós somos invencíveis. Juntos nós podemos mais. Até amanhã. Boa noite. Tchau, tchau. E aí E aí E aí